Olá a todos, hoje trago-vos a receita das bolachas que toda a gente fala e toda a gente come. Não, não, não são de chocolate, são as marinheiras. Trago-vos uma versão caseira, saudável e muito versátil. Para esta receita vou-vos dar a base com farinha de arroz e farinha de aveia. Vamos aromatizar com curcuma e colocar algumas sementes de chia. Mas aí em casa vocês podem juntar canela, matcha ou outra erva que mais gostem, como por exemplo o lecrim. Vou começar por colocar aqui meia chávena de farinha de aveia. Vou colocar também já meia chávena de farinha de arroz. Vamos juntar também aqui este mix de aluguel 3, sementes de chia e linhaça ajudam a dar consistência. Duas colheres. Vou juntar também aqui uma colher de sopa de sementes de chia. Se para algum motivo a massa ficar um pouco líquida, podem sempre deixar assim absorver esta água antes de colocar no forno. Vou aromatizar então com a curcuma, meia colher. Vou juntar uma pitada de sal. Mexemos bem os ingredientes secos. Vou juntar agora a água. Meia chávena, pode ser um bocadinho mais. E juntamos também 4 colheres de sopa de azeite. Mexemos bem. Até obter uma massa homogénea. Vou pegar na massa e vou estendê-la aqui diretamente na base. Vou colocar esta folha por cima e com o rolo estendê-la para depois fazermos as molachas. É importante esticar bem a massa para ela ficar bem crocante. A massa descola perfeitamente, está muito, muito boa. E agora, com a ajuda do aro, vou fazendo bolinhas. Vou começar por retirar a massa. Vou colocar no tabuleiro para ir ao forno. E aqui vou voltar a repetir o processo de morar, amassar, sem uma folha de papel vegetal. E aqui também vai diretamente ao forno. As molachas estão feitas, mas cheira maravilhosamente bem. Temos aqui as marinheiras crocantes. No meio do processo de um forno podem virá-las. Para eles ficarem com esta consistência mais crocante. Bom, esta é a minha. Quem é que vos dá os melhores lanchinhos? Quem é? É a Pitá do Pai, a NIT e estas marinheiras. Até para a semana.